Música Apresentador não gostou que o nome de Fátima Lopes fosse mencionado no programa. No programa Passadeira Vermelha, da SIC, os comentadores estavam a analisar o número de fotografias que a apresentadora Fátima Lopes tem publicado no Instagram em Bikini. Aos 49 anos, a apresentadora tem exibido uma forma física invejável mas ainda assim há quem não concorde com estas publicações da cara da TV. Cláudio Ramos, na dúvida, foi verificar quantas imagens publicou Fátima Lopes nos últimos tempos. Abre aspas, estou a brincar, vocês também não, p-o-d-e-m, fecha aspas. Começa por dizer o comentador, sendo interrompido pela colega Liliana Campos. Abre aspas, a forma como dizes que estás a brincar lá para casa passas uma i-m-a-g-e-m, fecha aspas, atirou Liliana. Leia mais, Cláudio Ramos esconde namorado secreto. Foi neste momento que Cláudio não se conteve e acabou por dizer tudo o que pensava. Abre aspas, olha é assim. Não me interessa a imagem que passo lá para casa, porque no primeiro dia que as pessoas lá em casa e a pessoa que me paga não me quiser aqui, diz-me eu vou para casa, fecha aspas, afirmou num tom elevado. Abre aspas, eu não gosto de mim por sério porque eu estou aqui para me divertir. Se calhar saio e vou beber água, fecha aspas. Mas a discussão não se ficou por aqui e Cláudio continuou a gritar com os colegas, BR, abre aspas, eu estou a dizer que é Fátima Lopes pôs dois ou três. E eu dei-me ao trabalho de ir contar quantos pôs. Pôs quatro fotografias em biquíni. Pá porra! Querem contar as fotografias? Não posso dizer nada. Daqui a nada agarro e vou ainda bem que vou de férias. Que nervos, às vezes estou aqui com vontade de ir embora. Estou mesmo a falar a sério, fecha aspas, BR, abre aspas, olha como é que estás a FALAR, fecha aspas, disse Liliana Campos. Abre aspas, a mim não me interessa o que as pessoas lá em casa pensam. A mim não me interessa, estou me a borrifar, se me querem a que querem, se não mandem-me para casa, fecha aspas, respondeu o comentador BR. De seguida, nos ecrãs apareceu uma fotografia da atriz Sofia Ribeiro e Liliana pediu a opinião de Cláudio Ramos. Saiba ainda, toda a história de amor de Cláudio Ramos e do namorado secreto.